Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo de unboxing e hoje vamos falar sobre a caixa mensal de beleza da Look Fantastic a subscrição de janeiro, portanto a beauty box que eles enviaram de janeiro vou-vos mostrar o que é que vai na caixinha e vou-vos dizer mais ou menos assim por alto o que é que eu acho dos produtos, vale a pena ou se não vale o costume em relação a estes vídeos portanto o vídeo de hoje é isto, por isso vamos começar olha então, como eu já vos mostrei, a caixa é muito simples é azul, é fantástico e tal e tal e coiso e a frase diz resfeber a journey claramente é o início do ano ok, vamos lá ver então o que é que a caixa tem aqui para nós toda azul, bebê, muito linda muito querida e a primeira coisa que eu vejo é isto, que são pop bands, ou pelo menos a marca é pop band London com azul que fantástico isto assim à primeira vista parecem-me quatro pulseiras mas pop band eu acho que isto são elásticos para o cabelo ou cover-ups portanto coisas para tapar os elásticos do cabelo ah não, são mesmo hair ties portanto, são mesmo tipo elásticos para o cabelo próprios para são feitos com um elástico que não machuca o cabelo, não deixa marcas e diz que o cabelo fica super confortável muito bem ok ok são queridos não sei o qual elástico isto será mas podemos ver sem dúvida e se isto realmente for tipo aqueles tangle não é tangle tieser tangle tieser é a escova os aqueles pronto estes que eu tenho aqui aqueles que parecem uma molinha como é que se chamam isto? nem sei bem se for tipo isto e se agarrar bem o cabelo e não marcar fantástico e são giros para ter à volta do pulso até em termos de elástico é giro isto não tem muito não estica muito eu não sei se isto se tem que abrir aqui ou não se calhar tem que se abrir aqui é possível mas pronto, olhem basicamente isto traz aqui quatro elásticos para o cabelo isto aqui não me parece que abra não está a parecer que isto abra honestamente se calhar isto é mesmo assim creio que sim ok isto é mesmo uma questão de experimentar para além disso depende também muito do cabelo da pessoa porque o cabelo mais frágil vai dar para atar com qualquer coisa e o cabelo mais forte vai arrebentar com qualquer coisa não me parece que isto dê para arrebentar mas pronto, olhem é giro quer dizer, não é muito útil toda a gente tem elásticos de cabelo mas também, olhem toda a gente perde elásticos de cabelo portanto, olhem dá jeito são giros cores engraçadas e tem um lacinho um pseudol assim na ponta deve ficar giro temos algo de uma marca que eu gosto muito que é a First Aid Beauty e temos um Deluxe Size portanto, um tamanho Deluxe portanto, a mostra Deluxe claramente não é tamanho Full Size creio eu sim, 21 gramas não é tamanho Full Size e este é o Coconut Skin Smooth Priming Moisturizer portanto, é primer e hidratante ao mesmo tempo à base de coco parece-me a mim gostava de ver aqui no coisinho o que é que ele diz sobre isto olha então, diz que é Oil Free com infusão de água de coco dá para iluminar a pele hidratar e amaciar num só passo aplicar na pele antes da maquilhagem para ficar com uma pele blurred portanto, alisada e preparada para a maquilhagem ok parece-me bem e é um bom tamanho muito bem, muito bem é uma questão de experimentar em seguida temos um produto que já apareceu aqui em pequenino não em pequenino mas tipo um Deluxe Sample portanto, uma amostra Deluxe que é eu creio que foi exatamente isto que nós recebemos mas mais pequenino uma vez também este é o Dr. Popaw Original Balm e eu por acaso o meu acabei por dar a uma amiga nem cheguei a experimentar portanto, olhem o que vai também volta o universo que manda fora também volta a pôr eu fiquei na altura triste para não experimentar e agora olhem tenho um maior isto realmente o universo trabalha de uma forma bem, já estou devagar e isto é tipo um é tipo um Elizabeth Arden aqueles cremes que dá para reparar qualquer coisa seja lábios pele cutículas zonas zonas damaged zonas danificadas muito secas é um balsam com vários propósitos para zonas muito secas sendo que dá para pele do corpo pele do rosto lábios etc etc parece muito bem e vou experimentar ah e é 25ml é cruelty free e vegan that's nice that's very nice ora bem de seguida temos então uma um serum da marca swell não conheço esta marca e este é o ultimate protect and renew serum e este deve ser produto full size se não é full size é quase este tem 30ml os serums costumam ser 30, 50ml portanto se não é full size que eu acho que sim porque há muitos serums 30ml mas se não é full size é quase é um bom tamanho e este diz que smooth portanto a macia adiciona brilho ah isto não é para o rosto isto é para o cabelo exato ok é para o cabelo então não é full size de certeza porque os produtos de cabelo costumam ser bem maiores ok mesmo assim 30ml é muito bom para experimentar ok isto é para o cabelo ultimate protect e renew portanto renova se era um renovador que a macia adiciona brilho repara pontas espigadas e dá um estado de arte proteção de calor e acabamento profissional depois de secar o cabelo com uma toalha aplicar um ou quatro pumps de serum portanto isto realmente não é full size porque o full size teria um pump para as pontas e meio do cabelo dependendo da densidade e comprimento depois de trabalhar o produto no cabelo distribuir bem e secar com o secador como preferirem para cabelo ultra seco ou ultra danificado aplicar de novo depois de secar o cabelo que nice isto é muito fixe eu preciso eu preciso deste tipo de produtos porque o meu cabelo é muito seco e danificado nas pontas especificamente eu creio que será por ser pintado mas tudo que é produtos para renovar e amaciar e dar brilho e proteger as pontas e basicamente reestruturar as pontas e dar-lhes nova vida I love gosto 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 deste produto gosto mesmo gosto da ideia disto ok faltam dois produtos sendo que um deles é um banana powder gostei muito eu gosto de bananapowders gostei muito de ter este aqui e é fixe que seja mais pequeno do que um powder um pó solto grande porque os pós soltos grandes são ótimos e eu prefiro pós soltos a pós compactos óbvio que a pós compactos maravilhosos estão bons quanto soltos mas eu por norma prefiro pós soltos e pós bananas são ótimos principalmente quando eu estou quando no verão eu estou um bocadinho mais bronzeada o pó banana traz imensa iluminação principalmente à zona de baixo dos olhos e como eu estava a dizer exatamente estes pós soltos normalmente são tão grandes que são muito difíceis de andar com eles na mala assim mais pequenino é ótimo porque pode perfeitamente andar na carteira ou podem levar em viagem e não levam pós gigantesco com demasiado pó que vocês não vão usar portanto isto até acho que é super conveniente esta marca eu não conheço é a marca ah conheço sim é a Bella Pierre eu pelo pelo símbolo pelo logo eu não conhecia mas sim a Bella Pierre já apareceu aqui nas caixinhas algumas vezes e este é o banana setting powder pronto e é um pó solto clássico traz aqui o stopper portanto eu depois hei de abrir isto e é um pó solto assim amarelado banana ótimos estes pós banana eu adoro são ótimos principalmente para iluminar e para fazer o baking debaixo dos olhos sendo que também pode utilizar em outras áreas do rosto obviamente mas trazem imensa iluminação para peles que não são muito claras nem muito escuras que estão ali no meio estou muito satisfeita e pós banana dou sempre jeito e por fim como último produto que é o sexto produto mais uma vez seis produtos adoro é uma máscara e eu adoro máscaras especificamente esta Vita Masks que é a marca já tive máscaras deles que vieram na Look Fantastic e gostei de todas portanto é uma marca que até a data it's good e esta é a Black Gold Dust Sheet Mask com Real Gold Dusk e Charcoal Powder portanto é uma máscara daquelas de tecido que tem tipo partículas de ouro e Charcoal que é carvão creio eu acho que sim e esta diz que é máscara purificante uma luxuosa hidratação com esta máscara coreana com partículas de ouro bambu e carvão para purificar e hidratar a pele e traz uma máscara gosto muito very happy eu adoro sempre adoro receber máscaras é sempre bom experimentar coisas novas e esta especificamente purificante é perfeita para o meu tipo de pele porque como pele como pessoa com pele oleosa máscaras purificantes é o que eu gosto e o que eu procuro mais frequentemente e pronto é isto o vídeo no geral recebemos 6 produtos sendo que não creio que foi a melhor caixa que já recebi mas também não foi toda a pior creio que não é boa é fixe gosto gostei muito de receber o Banana Powder este produto este Swell para as pontas do cabelo estou muito muito curiosa quero mesmo experimentar a máscara eu adoro receber máscaras ponto final do parágrafo mas eu adoro máscaras e este Dr. Pop-Off fiquei muito feliz por ter de novo porque eu dei o meu pequenino na altura quando saiu um Dr. Pop-Off destes numa caixa de louco fantástica deu o meu ou uma amiga nem sequer cheguei a experimentar portanto estou muito contente agora de ter um de novo e ter ainda por cima em grande para experimentá-lo este da First Aid Beauty também está fixe a única coisa que eu fiquei assim um bocado dá utilidade há utilidade nisto mas não é uma coisa que me traga muitos sentimentos se é que me entendem foram estes Pop-Bands sendo que obviamente ainda não experimentei portanto se calhar eu até vou experimentar e vou achar que o meu cabelo vai ter uma vida nova completamente renovada com estes Pop-Bands mas pronto na verdade este foi o produto que eu gostei assim menos ou que achei que ia que precisava menos não que eu precise de alguma coisa mas que tinha menos utilidade para mim mas no geral é uma caixinha boa a do mês passado foi melhor eu gostei mais da do mês passado no entanto acho que esta ainda assim vale sem dúvida o valor que se paga dependendo obviamente da subscrição que vocês tiverem mas eu acho de qualquer das formas vale a pena e foi uma boa caixa e espero que vocês tenham gostado quem recebe esta caixa não se esqueçam de me dizer aí embaixo nos comentários se vocês gostaram da vossa caixa o que é que acharam destes produtos já experimentaram algum deles o que é que acharam vamos partilhar as nossas opiniões em baixo na caixa de comentários e espero que tenham gostado do vídeo e que tenha sido útil não se esqueçam de subscrever partilhar o canal e até ao próximo vídeo